Oh, quanta ilusão Mesmo com a ribalta apagada Vai, segue seu sonho Seu destino terá o luar Vai, não perca o segundo Já que o nosso mundo Não se pode juntar Vai, não perca o segundo Já que o nosso mundo Não se pode juntar E mais Mas pra que tentar E condenar a ilusão Você traz a promessa no olhar E tem sempre o dor de enganar E vencer me faz chuva pra molhar O amor que eu dou tudo pra ter de você Oh, quanta ilusão A doentei Sua merguiça é descarada Desempenha bem o seu papel Mesmo com a ribalta apagada Vai, segue seu sonho Seu destino terá o luar Vai, não perca o segundo Já que o nosso mundo Já que o nosso mundo Não se pode juntar E mais E mais Mas pra que tentar E condenar A ilusão Você traz a promessa no olhar E tem sempre o dor de enganar E bem sempre a chuva pra molhar 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 O amor que eu dou tudo pra ter de você Molhar Molhar O amor que eu dou tudo pra ter de você E mais Molhar 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 O amor que eu dou tudo pra ter de você O amor que eu dou tudo pra ter de você E mais, mais pra que tentar Encontrar a ilusão Encontrar a ilusão